Pai, nós damos a Ti toda honra, toda glória. Senhor, nós não cansamos de afirmar e reafirmar que queremos a Sua presença, queremos a dependência do Seu Espírito. Senhor, e juntos aqui Te invocamos, vem o Teu reino, seja feita a Sua vontade. Senhor, oramos realmente por um batismo agora de arrependimento, que o Senhor possa compungir os nossos corações, permitir, Senhor, que nos posicionemos, que o Senhor nos posicione nesse lugar sobrenatural que o Senhor chama de brecha, quando o Senhor disse, procurei alguém que estivesse na brecha, que o Senhor possa nos achar essa tarde, Senhor. Senhor, quebranta os nossos corações. Senhor, compartilha conosco as entranhas do Seu coração, a Sua compaixão. Senhor, vem realmente sobre as nossas vidas, vem nos guiar nesse momento. Senhor, nós queremos olhar para as pessoas, para as multidões, para os nossos familiares. Senhor, tendo recebido realmente o Seu coração por cada uma dessas pessoas, ajuda-nos, inspira-nos, ilumina-nos. Senhor, nós também oramos pelos Teus anjos, nós cremos no ministério dos Teus anjos, Senhor. Senhor, que realmente eles venham nos assistir para aquilo que for útil, aquilo que for necessário. envia também o Seu Espírito poderosamente, aquela unção que despedaça todo jugo, todo fardo, toda canga. Senhor, no nome de Jesus, Deus guia-nos realmente nesse momento de contrição, para a Sua glória, no nome de Jesus. Amém. Se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia, em Nemias, no capítulo 9. Então, agora nós vamos fazer uma parte prática. Trabalhamos aí com esses sintomas. Mas, de certa forma, fizemos uma ponte com muitas causas. Levantou muita poeira. De certa forma, muita coisa fica em suspenso. E nada melhor do que a gente ter essa oportunidade de esgotar essas cargas em intercessão. Eu creio que Deus tem trazido muita revelação para a igreja, no sentido de resgatarmos o sacerdócio. Quando a gente fala em sacerdócio, é uma palavra que se tornou muito religiosa. Às vezes a gente pensa num padre, numa coisa assim. Mas o sacerdócio, gente, é algo muito poderoso. E nós somos, essencialmente, um povo sacerdotal, sacerdócio real. E o sacerdote é essa pessoa que, realmente, movido pela compaixão de Deus, se coloca no lugar de outros, representa outros, oferece dons, se identifica por arrependimento, se identifica com confissão, com reconciliação. E isso, gente, glorifica poderosamente aquilo que Jesus fez na cruz por cada um de nós. O sacerdócio é um negócio muito poderoso. E nós precisamos de resgatar, realmente, muito desse entendimento que foi perdido, subtraído, roubado ao longo dos séculos. Quando a gente fala em intercessão, a maioria das pessoas já confunde intercessão com oração. Nós vamos ter uma reunião de intercessão. Aí é orar pelo carro novo, orar pela doença da vovó, orar pela aposentadoria e não sei o que mais. Irmãos, mas quando você entra, realmente, no ambiente da intercessão, do sacerdócio, é quando você começa a ter uma identificação com o coração de Deus, com as entranhas de Deus, com as orações de Deus, com a dor das pessoas. Aí vêm essas dores de parto, dores de libertação, onde, no mundo espiritual, nós começamos a gerar, como co-criadores com Deus, uma realidade sintonizada com a vontade dEle. É algo, realmente, muito poderoso. E uma das coisas importantes, que eu acredito que a gente precisa de resgatar, é essa oração coletiva, esse momento coletivo, quando o povo que se chama pelo nome do Senhor se reúne por um tempo de conserto. Esse yonkipur, o dia do perdão. Isso está aí em Neemias, no capítulo 9. No dia... Qual que é o dia hoje? O relógio quebrou a correia. 6 de março, não é? Isso. No dia 6 de março de 2010. Se ajuntaram os filhos de Israel com jejum, pano de saco. Essas coisas andam juntas. Você sempre vai ver o jejum e o pano de saco juntos. Porque a essência do jejum... O jejum, gente, não é para mudar Deus. Deus precisa ser mudado? Não precisa. O jejum é para mudar a gente. É para trazer quebrantamento, sensibilidade, a vontade de Deus. Tem muito a ver com esse coração totalmente vulnerável ao poder do Espírito Santo. Esse nível de humildade. Então, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum, pano de saco, e traziam terra sobre si. Veja bem, todos os filhos de Israel. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos. Se apartou de todos os estranhos. Então, é muito importante, irmãos, quando a gente se propõe a um momento como esse, a gente ter os nossos relacionamentos bem resolvidos. Esse contexto aqui era um contexto que aconteceu muito julgo desigual. Muita pessoa que estava vivendo maritalmente, mas de uma maneira errada com pessoas. Então, é muito importante a gente consertar essas situações. Veja bem, se você, como a gente falou aqui, se você está vivendo amasiado, se você está vivendo em julgo desigual, se tem algum problema dessa natureza, você é muito bem-vindo aqui. Você é muito bem-vindo mesmo. Só que eu te pediria para você não participar da interseção. Porque eu não quero colocar você como ponta de lança na frente de uma batalha desprotegida. Não posso ser irresponsável com você. Vai chegar o seu momento de você fazer essa interseção, mas tem que resolver as coisas primeiro. Tem algumas fases da nossa vida que é melhor a gente dar uns passos atrás, tomar bastante impulso, para depois a gente poder saltar o que a gente tem que saltar. Então, é importante. Isso aqui não está à toa. Isso aqui não está aqui ocasionalmente. A geração de Israel se apartou de todos os estranhos e puseram-se em pé, daqui a pouco nós vamos fazer isso, e fizeram confissão, confissão, dos seus pecados e das iniquidades dos seus, pais. Pais. Algumas traduções falam antepassados. Confissão das iniquidades dos seus antepassados. Então, veja bem que nós estamos lidando com duas coisas. É uma interseção coletiva. Então, nós estamos lidando com as nossas culpas e também com as iniquidades dos nossos antepassados, que normalmente elas acabam se convergindo. Você pode observar os seus principais pecados têm a ver com as iniquidades dos seus antepassados. Você pode observar isso. levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus. Então, agora ele volta um pouquinho, fala assim, levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia e na outra quarta parte fizeram essa, a confissão. Então, nós trabalhamos desde quarta-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, nós abrimos o livro da lei. Nós estamos aí confrontando os pecados, tudo aquilo que nos desconcertou em relação à lei do Senhor. nós estamos confrontando, não é verdade? Então, esse é o propósito. Leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia e na outra quarta parte fizeram confissão e depois, o que é que eles fizeram? Adoraram ao Senhor. No final, nós vamos ter que ter um tempozinho de adoração. Temos que glorificar o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus. E se nós estamos aqui hoje, gente, é por causa desse sacrifício. Ali tudo já foi resolvido. E, de fato, hoje nós estamos validando através dessa intercessão. Deixa eu dar algumas orientações aqui que são importantes. Veja bem, essa intercessão, é importante você ter a consciência que você está representando também a sua linhagem. Sua família, sua parentela, todo mundo da sua... Você está representando, você é um sacerdote. o sacerdote, aquele que representa e oferece dons e sacrifícios. Então, você está se identificando, o pecado da sua família e da sua linhagem é o seu pecado. O pecado da minha família é o meu pecado. O pecado da minha igreja é o meu pecado. Eu não sou melhor que a minha família, eu não sou melhor que a minha igreja, eu não sou melhor que a minha nação. Então, nós podemos nos identificar. E nessa identificação, gente, muita coisa vai ser confrontada nos céus que estão sobre a nossa família, principalmente. Vai haver uma colisão. Todo esse manto de trevas, de iniquidades, que vem sendo acumulado e gerando um ambiente desfavorável para a nossa família e descendência, a gente vai entrar em uma rota de colisão. Então, nessa interseção, muitas vezes, e nessa colisão, pode ser que a gente sofra alguns, o que a gente chama, assim, alguns sintomas de libertação. Às vezes, tem pessoas que sentem um pouco mal, às vezes, tem pessoas que têm ânsia de vômito, às vezes, acontece isso. Às vezes, tem gente que depois da libertação tem diarreia, não se assuste. Tem gente que fica urinando sangue três dias, acontece tudo quanto é. É sintoma que é Deus mostrando o que está saindo, porque você se torna essa válvula de libertação da sua família. Você entende? Pelo mesmo princípio, Jesus assumiu tudo sobre ele. E aqui, agora, é um momento que nós estamos nos colocando numa identificação com a cruz de Cristo, nessa mesma posição, você está se tornando essa válvula de libertação da sua casa. Então, não quer dizer que, às vezes, você passar mal é porque você está endemoniado. Não, não leva para esse lado, não, são dores de intercessão. Por isso que, por mais difícil que seja, às vezes, se você sente muita tonteira, reage. Maior é o que está em você. Você está numa colisão, você está numa trombada. Fica firme. Não deixa de continuar a orar, não. Continua orando. Se posiciona, respira fundo. continua na guerra. Ok? Não baixa a guarda, não. Mergulhe a espada no sangue do inimigo sem dó. Amém? Então, não entra numa posição de passividade. Às vezes, você está enfrentando muitas situações difíceis que os seus familiares estão passando agora mesmo. Pode ser que você vai enfrentar a depressão de um tio, de um sei lá. Entendeu? Você está colidindo contra tudo isso. O Senhor é contigo. Está bom? Então, eu só quero animar você a se posicionar mesmo. Você não tem que constranger com nada. Esse negócio de ter medo de demônio é ridículo. Você só tem que ter medo do pecado, não dos demônios. Tem que ter distância do pecado. Esse é que é o negócio. e se você está com a sua vida inteira, não é verdade? Você está com o seu coração acertado com Deus, andando na luz, na revelação que você tem. Então, gente, vamos em obediência exercer o nosso sacerdócio. Quem fazia isso aqui era o povo inteiro, era o povo. povo sacerdotal de Deus. Amém? Então, quero pedir que você fique em pé. A Bíblia fala a gente poderia fazer a oração sentado, mas eu gosto de ser radical. A Bíblia fala assim, e a geração de Israel se apartou de todos estranhos e se puseram em pé. Posição de guerra, em pé. E fizeram confissão. Essa oração é a base dela, ok? É uma oração que a doutora Neuza criou. Eu gosto muito da doutora Neuza, a gente é muito amigo, aprendi muita coisa com ela. e a doutora Neuza é uma pessoa que estudou a fundo toda a cultura religiosa brasileira, inclusive ela tem até PHD disso lá na Fuller, lá nos Estados Unidos. Então, baseada em toda essa pesquisa, ela construiu basicamente uma oração de arrependimento, onde a essência dessa oração são os pecados da nossa cultura. Lógico que a nossa cultura é muito diversificada, os pecados da nação, porque muita coisa é regionalizada, então tem às vezes, quando a gente for tocar na parte aqui de catolicismo ou espiritismo, umbanda, tem às vezes, pode ser que tem algumas palavras que para você sejam estranhas, mas tudo bem, se não tem nada com a sua vida, você ora, por quê? Porque nós estamos aqui também, vamos dizer, nos identificando com os pecados uns dos outros, a sua oração vai abençoar a vida do seu irmão, você não se envolveu com aquilo, mas o seu irmão se envolveu, ok? Nós estamos aqui como corpo, isso aqui é oração corporativa, ok? É lógico, tem algum estrangeiro aqui? Acho que não, não é? Ah, sim, mas a América Latina tem muito a ver aqui com o Brasil também, não é? Porque é uma oração que a gente aplica na cultura brasileira, chega às vezes cultura europeia, cultura americana, o cara vai ficar meio perdido, não vai fazer muito sentido para a pessoa, não é? Essas coisas a gente tem que ter bom senso. Mas, ok, vamos orar, eu gostaria que agora, antes da gente começar aqui a oração juntos, que a gente, eu quero fazer uma oração, quero que você tenha um tempo também de sondar o seu coração, deixar o Espírito Santo, não é? tratar com você, às vezes, de alguma coisa que seja necessária, não é? Examine-se o homem a si mesmo, nós vamos ter uma comunhão agora muito poderosa, então, antes de comer desse pão, não é? Examine-se a si mesmo, tome dessa ceia, a Bíblia não fala para você examinar a si mesmo e não tomar, mas examine-se, quer dizer, já no examinar, já está subentendido o conserto, e tome da ceia, não é? Nós vamos ter um pão agora aqui, que vai ser poderoso, esse alimento, não é? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, vem sobre as nossas vidas, examina os nossos corações, permita-nos, Senhor, estar nesse lugar sobrenatural, de compaixão, de intercessão, vem, Senhor, sobre as nossas vidas, eu oro, Senhor, por um aparelhamento, do Senhor para esse momento, suscita, vigor, ousadia, graça, no nosso espírito, oramos por um revestimento, das armas da luz, aquelas que são poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, vem sobre as nossas vidas, oramos por esse ambiente, sela esse ambiente com os teus anjos, com a tua unção, que despedaça todo o jugo, purifica esse ambiente, essa atmosfera, uma atmosfera espiritual saturada, do espírito de quebrantamento, de arrependimento, Senhor, nós estamos aqui para nos julgar a nós mesmos, nos consertarmos contigo, Senhor, para que o sacrifício do Cordeiro de Deus prevaleça, seja glorificado, Senhor, Senhor, nós realmente te agradecemos, por tudo que o Senhor já tem feito, ainda vai fazer, no nome de Jesus, Amém. Ok, então, você pode repetir comigo, diante de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus Espírito Santo, diante dos anjos, diante dos anjos, dos principados, dos principados, potestades, e diante da igreja de Jesus Cristo, eu reafirmo, que Jesus Cristo de Nazaré, é o meu Senhor, é o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Salvador, o meu Rei, o meu Deus, a quem eu sirvo, e não sirvo a nenhum outro, declaro assim, que Jesus Cristo, já levou sobre si, todos os meus pecados, reafirmo também, que já renunciei, a Satanás, seus demônios, todas as suas obras, e para deixar isso bem claro, pessoalmente, e intercessoramente, passo a renunciar, colocando sobre a cruz de Cristo, todas essas iniquidades, que tanto eu, quanto os meus pais, os pais dos meus pais, geração após geração, praticaram, peço perdão Senhor, por todo envolvimento, não bíblico, no catolicismo, renuncio, renuncio, o batizado, como criança, na igreja católica, e qualquer vinculação, do meu nome, a qualquer santo católico, em virtude, do meu nascimento, concepção, inspirados, inspirados, por meu pai, ou minha mãe, eu desligo, essas consagrações, pedindo perdão ao Senhor, por esse pecado, renuncio, o meu crisma, catecismo, primeira comunhão, assistência a missas, hóstia, procissões, te peço perdão Senhor, quando eu, e pessoas da minha linhagem, carregamos imagens, velas, seguindo procissões, ter vestido de anjo, usado coroa, coroado em entidades, ídolos, peço perdão Senhor, pelo pecado, da idolatria, cancelando, toda veneração, toda adoração, que como linhagem, temos dado, aos santos católicos, em nome de Jesus, desfaço, a maldição, da idolatria, essa permuta, de identidade, quando nos tornamos, como esses ídolos, cegos, surdos, mudos, inertes, entenebrecidos, Senhor, tira tudo isso, das nossas vidas, que haja, sensibilidade, a presença, do Deus vivo, em nome de Jesus, também renuncio, como pessoa, e linhagem, as velas, que acendemos, para as almas, para o anjo da guarda, para nós mesmos, velas de sete dias, peço perdão, Senhor, por esses pecados, por rezar, aos mortos, cancela o Senhor, todo o efeito, dessas invocações, oferendas, e rezas, a essas entidades, também renuncio, pedindo perdão, por toda a idolatria, as imagens, de qualquer tipo, que possuímos, ou ainda temos, cancela o Senhor, em nome de Jesus, toda a veneração, oferenda, rezas, que demos, a essas imagens, perdoa Senhor, também peço perdão, renunciando, no nome de Jesus, as rezas, que fizemos, como pessoa, e linhagem, a Ave Maria, Terço, Novena, Trezena, Santa Cruz de Caravaca, São Cipriano, São Marcos, São Manso, Pedra da Lua, das Sete Velas, Santo Expedito, todo o mal, que foi ministrado, por essas rezas, ainda peço perdão, renunciando, como pessoa, e linhagem, todas as festas, religiosas, de que participamos, Cosme e Damião, Folia do Divino, Folia dos Reis, Folia das Almas, Farra do Boi, Festas Juninas, Quermesses, Halloween, quaisquer outras festas, religiosas, desligo espiritualmente, o efeito, das mesmas, tudo o que foi praticado ali, todo o tipo de imoralidade, todo o tipo de idolatria, todo o tipo de invocação, aos ídolos, perdoa Senhor, não esteja mais, na sua memória, dessa forma Senhor, como pessoa e linhagem, eu renuncio, todo o meu envolvimento, com o catolicismo, com a necromancia, com a invocação de mortos, de santos, com a visita, de mortos, nos cemitérios, em nome de Jesus, desfaço, esses pecados, essas alianças, e em nome de Jesus, toda a infiltração demoníaca, eu expulso, da minha vida, família, parentela, e descendência, em nome de Jesus, também peço perdão, renunciando, todas as simpatias, que eu fiz, ou pessoas da minha linhagem, fizemos, ou mandamos fazer, para nós mesmos, ou para outras pessoas, desligo espiritualmente, na terra, para que seja desligado, nos céus, todo o seu efeito, declarando, que está destituído, todo o direito, de Satanás, e seus demônios, sobre a minha vida, família, e descendência, em decorrência, disso tudo, dessa forma, peço perdão, renunciando, corporativamente, todos os benzimentos, que recebemos, que fizemos, que levamos outros, a fazer, ou a receber, desligo espiritualmente, todo o efeito, desses benzimentos, no nome de Jesus, também renuncio, como pessoa em linhagem, todo o apego, toda a confiança, em amuletos, patuaz, talismãs, que possuímos, ou que ainda temos, como ferradura, pé de coelho, trevo de quatro folhas, santinhos, búzios, semente de jeriquiti, suástica, estrela do mar, escaravelho, pembas, penas, Buda, pirâmides, cristais, qualquer outra coisa, qualquer outro objeto, com o fim, com o fim, de dar sorte, ou de me proteger, eu renuncio, Senhor, todo o animismo, te peço perdão, por atribuir poder, a esses elementos, em nome de Jesus, quero declarar, que a minha proteção, é o Senhor dos Exércitos, ninguém mais, me desligo, de todo o animismo, também peço perdão, renunciando, todos os meios, de adivinhação, que como pessoa, e linhagem, consultamos, ou realizamos, horóscopo, leitura de mãos, de cartas, tarô, búzios, bola de cristal, mapa astral, bacia d'água, hidromancia, leitura de nuvens, numerologia, quaisquer outros, peço perdão, me arrependo, como pessoa em linhagem, desligando, o efeito, das entidades demoníacas, sobre a minha vida, sobre o meu futuro, no nome de Jesus, peço perdão, renunciando, como pessoa em linhagem, as fitinhas coloridas, que usamos, as cordinhas, com búzios, relacionadas, com as entidades, os orixás, desligo, em nome de Jesus, todo o efeito, espiritual, dessas coisas, sobre a minha vida, renuncio, a pitom, a ifã, e a todos os espíritos, malignos, relacionados, com essas práticas, quero declarar, que o meu futuro, está nas mãos, do rei dos reis, do senhor, dos senhores, de ninguém mais, cancelo, todas as profecias, malignas, veiculadas, por esses profetas, de satanás, em nome de Jesus, também peço perdão, renunciando, as experiências, místicas, que realizamos, como pessoa em linhagem, perdoa senhor, quando invocamos, forças obscuras, que nem sabíamos direito, quem eram, invocando, esses direcionamentos, experiências místicas, com copos, tesoura, pêndulo, cabala, pirâmides, cristais, uso de cores, quaisquer outras, experiências semelhantes, renuncio, todos os poderes, paranormais, que desenvolvemos, ou recebemos, das entidades demoníacas, através do ocultismo, que nós, e os nossos ancestrais, praticaram, todo o poder da mente, viagens astrais, mantras, visão de vultos, audição de vozes, visão de espíritos, pressentimentos, e coisas semelhantes a essas, feitas através, das chamadas, energias mentais, ou energias cósmicas, Senhor, em nome de Jesus, eu me desligo, de toda a energização, de principados, e poderes demoníacos, desvinculando-me, de todo o pacto, toda a invocação, que foi feita a essas entidades, no nome de Jesus, também peço perdão, como pessoa em linhagem, renunciando, todo o envolvimento e prática, toda a participação, toda a oferenda, todo o investimento, financeiro, espiritual, tudo o que foi feito, na provida, na perfeita liberdade, na yoga, na parapsicologia, na ação vida, no mind power, na hipnose, tai chi chuan, gnose, e qualquer outro movimento, da nova era, todo o tipo, de envolvimento, espírita, que invocou, rezou, consultou, ancestrais mortos, perdoa, perdoa, Senhor, cancelo espiritualmente, todo o efeito, desses envolvimentos, no nome de Jesus, também peço perdão, por toda a prática, da abertura de chakras, todo o tipo de energização, de esvaziamento, de meditação, que foi feita, para a abertura de chakras, com o intuito, de despertar, a kundaline, a iluminação, atingir o estado alfa, qualquer outra coisa, peço perdão, Senhor, e agora quero me desligar, dessas fontes demoníacas de energia, fechando todos os chakras, através desse arrependimento, desse repúdio público, das obras infrutuosas das trevas, eu fecho, eu desligo, na terra, para que seja desligado nos céus, todo o tipo de intervenção, e controle, direto, indireto, remoto, dos demônios, fecho o chacra coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, umbilical, coques, todas essas práticas, da nova era, eu coloco, na cruz de Cristo, renunciando, a Ashtar, São Germão, e todos os espíritos demoníacos, relacionados, com essas práticas, no nome de Jesus, Senhor, também peço perdão, representando, toda a minha linhagem, desde os primórdios, dessa nação, peço perdão, pelos nossos envolvimentos, como linhagem, nação, com o espiritismo, o cardecismo, a umbanda, o candomblé, a quimbanda, a magia negra, e todas as linhas, da feitiçaria, macumbaria, uso dos poderes mágicos, perdoa, Senhor, que essas iniquidades, não estejam mais, na sua memória, que não sejam mais usadas, como argumento, pelos demônios, em nome de Jesus, representando, a minha linhagem, renuncio, todas as consagrações, da minha pessoa, feitas a quaisquer entidades, desfaço, espiritualmente, todo pacto, com Satanás, e com seus demônios, feitos por mim mesmo, ou pelos meus ancestrais, envolvendo a minha vida, e a vida dos meus descendentes, tornando assim, sem efeito, os termos, desses pactos, que envolveram, derramamento de sangue, que envolveram, pragas, autoemprecações, palavras malignas, de vingança, de amargura, perdoa, Senhor, também renuncio, pedindo perdão, com pessoa e linhagem, renunciando, todas as funções, que ocupamos, nessas seitas, renuncio, os rituais, que foram realizados, para poder obter, essas funções, renuncio, todos os atos, que nos comprometeram, com qualquer entidade, guias demoníacos, invocação, dessas entidades, perdoa, Senhor, no nome de Jesus, também renuncio, como pessoa e linhagem, os banhos místicos, que tomamos, de ervas, sete legumes, marafo, água de sereno, ondas, flores, verduras, azeite, sal grosso, perfume, frutas, água de fumo, pipoca, banhos de sangue, e quaisquer outros, eu saio, como pessoa e linhagem, de debaixo, desses batismos, batismos, de debaixo, desses afogamentos, em nome de Jesus, cancelando, todo o significado, toda a intenção, de Satanás, nesses rituais, também peço perdão, como pessoa e linhagem, renunciando, os rituais, de aproximação, e pacto, com demônios, com os quais, nos envolvemos, baforadas de cachimbo, charuto, cigarro, fechamento de corpo, descarrego, círculo de pólvora, tudo o que comemos, ou bebemos, em oferecimento, às entidades, manifestando, comunhão, com esses demônios, perdoa Senhor, as cantigas, que entoamos, às entidades, todas as vezes, que fizemos gira, para incorporação, ter sido médium, ter servido de cavalo, aparelho, ter feito santo de cabeça, ter feito cabeça, fortalecimento de cabeça, confirmação de guias, e proteção, coroação, batismo no terreiro, Senhor, tem misericórdia, eu cancelo, todo o batismo, nos terreiros, o assentamento de santo, marcas, no corpo, batidas de cabeça, casamento no terreiro, consagração de filhos, a entidades, pedidos que fizemos, às entidades, oferecimentos, de animais, sacrifícios, abortos, trabalhos, às entidades, oferendas de comidas, bebidas, doces, as entidades, oferecimento, de sacrifício humano, de iguarias, flores, e outras coisas, ter participado, das festividades, festas de caboclo, boiadeiro, exus, qualquer orixá, perdoa Senhor, eu cancelo, toda a contaminação, que foi agregada, nesses envolvimentos, renuncio ainda, pedindo perdão, desfazendo, todos os seus efeitos, em relação, aos trabalhos, que realizamos, como pessoa e linhagem, ou ainda que participamos, ou ainda que arriamos, na mata, na encruzilhada, na cachoeira, na lama, no jardim, em cima da pedra, na sarjeta, na cova, em casa, na praia, no cemitério, no rio, no formigueiro, na montanha, no portão, na porteira, no centro, no terreiro, fora do país, em qualquer lugar, renuncio, todas essas práticas, colocando, esses pecados, da feitiçaria, da manipulação, da invocação, de favores, de demônios, coloco, esses pecados, na cruz de Cristo, cancelando, todo o efeito, desses trabalhos, na minha vida, família, descendência, na vida, das pessoas, que foram atingidas, quebrado, está, no nome, de Jesus, todo o direito, legal, de Satanás, em razão, desses envolvimentos, renuncio, a todas, as entidades, relacionadas, com as sete, linhas, da umbanda, candomblé, espiritismo, renuncio, os exus, caboclos, índios, oguns, oxalá, inansã, omulu, preto velho, oxóssi, oxum, todos os orixás, em nome de Jesus, saiam, da minha vida, dos meus relacionamentos, do meu casamento, da minha família, da minha parentela, da minha descendência, sejam lançados, no lugar, que o Senhor Jesus, está determinando, também peço, perdão, renunciando, como pessoa, e linhagem, todas as seitas, e religiões, os sacrifícios, os envolvimentos, as ofertas, as oferendas, os rituais, os cerimoniais, que fizemos, no budismo, no xintoísmo, no taoísmo, na messiânica, no seishonoye, no marricare, no haricrisna, no tantrismo, na maçonaria, na rosa cruz, nos mormons, testemunhas de Jeová, ateísmo, islamismo, vale do amanhecer, ciência cristã, santo daime, racionalismo cristão, hinduísmo, unificação, meninos de Deus, LBV, UICA, culto aos ancestrais, pagelança, Senhor, em nome de Jesus, todos esses votos, todos esses credos, em nome de Jesus, eu renuncio, e quero declarar, que a verdade, é a absoluta, e é uma pessoa, Jesus, é a verdade, o meu Senhor, a minha vida, o meu caminho, o Senhor, da minha existência, aquele, que é Senhor, do meu entendimento, que é a minha sabedoria, que é todo conhecimento, que eu preciso, em nome de Jesus, eu renuncio, a Lúcifer, a Beuzebú, a Vishnu, Shiva, Buda, Bonzo, Isis, Krishna, Dagon, e todos os espíritos, os malignos, relacionados, com essas seitas, religiões e práticas, em nome de Jesus, eu os amarro, e os expulso, em nome de Jesus, Senhor, também peço perdão, representando, toda a minha família, toda a minha linhagem, peço perdão, pelos pecados, de sedução, lacívia, sensualidade, bestialidade, incesto, pensamentos impuros, fornicação, prostituição, adultério, homossexualismo, lesbianismo, masturbação, pornografia, poligamia, orgias sexuais, libertinagem, filhos bastardos, estupro, fetichismo, pedofilia, e qualquer outra, perversão sexual, eu coloco, todos esses pecados, todas essas iniquidades, Senhor, o legado da prostituição, perdoa, Senhor, quando nós, alimentamos, prostíbulos, quando nos envolvemos, Senhor, com todas essas perversões, perdoa, Senhor, no nome de Jesus, eu quero agora, me desligar, em corpo, alma, e espírito, de todas essas pessoas, sejam homens, ou mulheres, ou até mesmo, animais, com quem eu mantive, um relacionamento sexual, extraconjugal, eu me desligo, em nome de Jesus, dessas pessoas, cancelando, a condição, de uma só alma, de uma só carne, com essas pessoas, e esses demônios, relativo a esses pecados, em nome de Jesus, purifica, Senhor, a minha alma, para que eu esteja, inteiro, purificado, para aquela pessoa, que é o meu cônjuge, e ninguém mais, em nome de Jesus, coloco, Senhor, todas essas iniquidades, na cruz, renunciando, a Diana, as modeus, as pombagiras, e as demais entidades, relacionadas, com esses pecados, em nome de Jesus, eu os amarro, e expulso, da minha vida, família, relacionamentos, e descendência, no nome de Jesus, também peço perdão, representando, a minha linhagem, por ter praticado, abortos, perdoa Senhor, quando nós, nossos pais, nossos antepassados, assassinamos, nossos próprios filhos, que essas iniquidades, não estejam na sua memória, retiramos o sangue, dessas crianças, dos altares, de Moloque, cancelando, todo o pacto, de sangue, com Satanás, e seus demônios, no nome de Jesus, peço perdão, pelo pecado, de pensamentos, de morte, suicídio, perdoa, todo o suicídio, na minha linhagem, eu quero agora, retirar, o sangue, dessas pessoas, em nome de Jesus, desfazendo, esses pactos, que foram estabelecidos, em cima, da motivação, que produziu, esses suicídios, arrancando, esse legado, da minha família, da minha linhagem, colocando na cruz, toda essa situação, também peço perdão, por todo o assassinato, pessoas da minha linhagem, que assassinaram pessoas, motivadas, por roubo, vingança, abuso, maldade, criminalidade, perdoa, Senhor, todos esses assassinatos, em nome de Jesus, colocamos, essas iniquidades, na cruz de Cristo, em nome de Jesus, também pedimos, perdão, pelo alcoolismo, fumo, drogas, hipocondria, jogos de azar, glutonaria, brigas, palavras torpes, pragas, avareza, usura, sonegação, agressividade, vingança, destruição, ansiedade, inveja, cobiça, todo tipo de pecado, Senhor, perdoa, em nome de Jesus, tudo que tem destruído os relacionamentos, perdoa, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, e nesse momento, intercessoriamente, representando a minha família e linhagem, tendo fruto essa confissão, eu tomo a autoridade, repreendendo, intercendendo, principalmente, por todos os meus parentes vivos, toda a minha descendência, especialmente, aqueles que ainda não te conhecem, eu quero requerer, a salvação de todos eles, que todo esse manto, de trevas, de iniquidades, seja dissolvido, e que o Evangelho, da glória de Deus, possa brilhar, no entendimento, de todos eles, eu então, tomo autoridade, e eu quero repreender, todos os espíritos, que causam, suicídios, acidentes, infartos, destruições, violências, rebeldia, crueldades, mortes, mortes prematuras, AIDS, impotência, frigidez, alergias, anomalias congênitas, velhice precoce, lúpus, paralisia, não casamento, esterilidade, tumores, câncer, má formações, degeneração de células, dores e peso na coluna, e qualquer outro tipo, de enfermidade, vocês estão julgados, em nome de Jesus, saiam, da minha vida, família, parentela, e descendência, no nome de Jesus, espíritos familiares, portadores, de enfermidades, do coração, do aparelho circulatório, do aparelho reprodutor, do sistema neurológico, da visão, da fala, da boca, do sangue, da medula, dos músculos, do pulmão, do aparelho digestivo, sistema nervoso, sistema endócrino, metabólico, ouvidos, ossos, pele, aparelho urinário, aparelho excretor, todos vocês, espíritos de enfermidade, saiam, em nome de Jesus, da minha família, da minha vida, da minha parentela, de toda a minha descendência, no nome de Jesus, espíritos familiares, portadores, de doenças mentais, esquizofrenia, loucura, psicoses, bloqueio mental, epilepsia, retardo mental, depressão, hipersensibilidade, tristeza, convulsões, paranoia, artériosclerose, insônia, pesadelos, saiam, da minha vida, família, parentela, e descendência, no nome de Jesus, espíritos familiares, portadores, de vícios, e danos, de alcoolismo, drogas, sexo pervertido, problemas financeiros, consumismo, fumo, jogos de azar, agressividade, separação familiar, solidão, saiam, no nome de Jesus, Senhor, nesse momento, eu levanto, eu exalto, o nome, que já foi exaltado, pelo Pai, que está sobre todo nome, diante do qual, todos, tem que se dobrar, espíritos malignos, curvem-se, diante do nome de Jesus, enfermidades, curvem-se, debaixo do nome de Jesus, enfermidades, doenças, curvem-se, debaixo, do poder do nome de Jesus, eu quero declarar, que eu e a minha família, serviremos, ao Senhor, e que a minha geração, os meus filhos, os filhos dos meus filhos, provarão, do melhor da terra, será uma geração, a geração que busca, a face do Deus vivo, uma geração poderosa, em Deus, eu te exalto Senhor, aquele, que é o meu dono, o meu Senhor, aquele que é digno, de toda a minha obediência, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, seja a honra, a glória, o louvor, a adoração, as riquezas, a sabedoria, pelos séculos, dos séculos, amém, e eles o venceram, pelo sangue, do cordeiro, que foi morto, mas reviveu, aquele que é digno, de abrir o livro, e desatar, os seus selos, aleluia, e eles o adoraram, adore o Senhor, adore a Ele, Ele, Ele é o único, que é digno, rei dos reis, Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o Princípio e Fim, a imagem invisível, do Deus invisível, soberano, dos príncipes da terra, o seu rosto, é como o sol, quando brilha, na sua força, os seus olhos, são como chamas de fogo, o seu cabelo, é como a mais pura lã, brancos como a lã, as suas vestes, talares, os seus pés, como bronze reluzente, da sua boca, sai uma espada aguda, de dois fios, com a qual, Ele vai ferir, as nações, Ele, passeia, no meio, das igrejas, o Rei do Senhor, tu és digno, Jesus, tu és digno, digno é o Cordeiro, e o Cordeiro, su Officer TWh, seja o Cordeiro, e o Cordeiro,